Carla de Ilha Bela, deputada, a senhora vai defender a permanência das escolas cívico-militares? Vou, vou, vou sim, porque a população tem direito de escolher, se quer e se não quer. Agora, a opção precisa ser para a população. Se eu tenho dois filhos, cada um pensa de um jeito, se um acho que pode ser para uma escola militar, outro não. Não interessa, você tem que, é democracia, você tem que dar oportunidade se a pessoa quiser. E se eu não quiser matricular meu filho, eu não matriculo, eu não gosto desse pensamento, eu vou numa escola diferente. Mas a opção, que mal faz? Falou isso aqui o prefeito de Ilha Bela, que inaugurou a escola lá, major Olímpico, falou, pode mandar lá, vai mandar lá em Brasília, aqui no município mando eu. Vou fazer mais uma escola. O tenente Coimbra lutou tanto por isso, deputado estadual, meu grande parceiro, por que não? Se a pessoa é livre, não posso ser obrigada a colocar meu filho, aí eu sou contra.